Muita saúde, né? E essa saúde que hoje a gente tá pedindo a Deus, né? Não só pra você, mas também pra todos os seus familiares. Graças a Deus, hoje você tá mais forte, se recuperando gradativamente. E com fé em Deus o ano que vem, com o ano você vai estar aqui agradecendo a Deus na festa do Caduíra. Durante a cavalgada, a gente rezou a cada momento, né? Durante esse período que você teve internado também, todos os dias, Mozambique e também Zé Lúcio, sempre pediam informações, sempre mandavam mensagem. E eu tava como um espécie interlocutor entre a família e eles, né? Eu acredito que eles estão muito felizes por esse momento que a gente está reunido. Então, esse momento vai ser breve. Eu vou fazer uma oração pela sua saúde, vamos rezar o Pai Nosso. E eu vou dar a bênção, que daqui a pouco também eu vou participar lá em Lagoa Nova, na festa do Padre Oito. Então, que Deus os abençoe, viu? Isso aqui é um momento muito forte, né? A emoção é grande nesse momento, mas a gente tá muito feliz de revê-lo e revê-lo com saúde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Senhor Deus, que passaste pelo mundo fazendo o bem e curando a todos. Nós os pedimos que abençoeis nosso amigo Rodolfo, dê-lhe a força do corpo e a firmeza do espírito e a saúde completa, para que, voltando ao convívio com seus familiares, com alegria, vos bendito. Vós que viveis e vinais para sempre, eu convido a todos agora para rezarmos juntos, em Pai Nosso, pela continuação da recuperação de saúde de Rodolfo. Pai Nosso, cristais dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como no céu. Pai Nosso, de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também peçamos a Mãe de Jesus para que ilumine sempre mais a vida do reino. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, que agora e na hora de nossa morte, o Senhor esteja convosco. Ele está no mesmo. Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. É muito emocionante entrar na minha cidade depois de 110 dias sem estar aqui nela. muito mais foi a surpresa que todos vocês fizeram. Eu todos os dias agradeço imensamente a Deus, que por Ele nada disso seria possível. Primeiramente Ele, depois agradeço imensamente a todos, todos que tiraram um tempinho e rezaram, oraram por mim, pela nossa saúde. e agradeço imensamente também a todos aqueles do Hospital do Coração, toda a equipe do hospital que se dedicou dia e noite, de domingo a domingo, para que tudo desse certo. Os verdadeiros guerreiros, onde à frente estava a minha prima Suez, e todos os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, todos, agradeço de coração e jamais minha vida eu vou esquecer esse momento. Muito obrigado. E a fé, se eu já tinha fé em Deus, foi dobrada no tempo de cá, meu padre. Porque eu tinha um medo da fé, eu tinha um medo dessa doença, que eu tinha pela minha obesidade. E eu dizia, se um dia eu chegar a dizer que eu vou ser entubado, eu acho que eu morro só do medo. Mas um dia que o médico chegou para mim, minha prima, dizendo, você vai ser entubado, na hora que ela disse, eu só fiz uma pergunta, você promete que eu volto para criar meus filhos? Ela disse, prometo. E eu dei um beijo no Cristo que eu tenho, que eu carrego aqui, e pedi a eles para que eu voltasse para criar a minha família. E hoje eu estou aqui. Muito obrigado a todos. Faço de conta que eu abracei a todos e beijei. Muito obrigado, de coração mesmo. Estão liberados já. Obrigado, obrigado. Valeu, Rando Tudo bom, meu filho Tchau